Ó, o tampiquinho tá aí, tá todo mundo aí A galera imensa, tu é doido, mas tem gente, moço Eles não tão entendendo a quantidade de gente que tem nesse bagulho Deixa eu subir aqui Ó, o Elidio vai representando Iezinho, a Dariel tá lá escondida Grazinho novo Ialho lá no fundo Com lookinho ali Ó, sempre fez uma marca A galera Ó, tem aquele vequinho lá que carrega pedra, ó Aí ó, parece ou não, hein Tá a borda, a terraplanagem E aí, qual a pista? Hã? Quanto mais eu rezo mais a sombração, me parece, né? Nossa, olha aquele veco ali, velho É um viado, velho Carro Ó Hoje vocês não podem fazer nada, filho Hoje só tem que olhar e passar raiva Mas tem caminhão louco, hein Louco, 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 louco Vai embora, louco Você tá doido, meu patrão Não dá de se entender nada Não dá de escutar nada Barulhar, meu Deus É, muito fervo, muito fervo Você tá doido Aí ó Vou alançar lá Satisfação Falpita Aí ó, mostra o carro aí, ó Hã? Você tá doido, meu patrão Tem motor aqui, ó Hã? Tem motor? Olha isso aí, cara É uma 270, né? Mola ainda Hã? Você tá doido Agora vamos filmar isso aqui, ó Olha isso aqui Tudo é doido Que troço mais louco, velho Eu não sei A minha opinião Se fosse os tanques no quadradão Era mais top Mas Ó Doron, cara Tesão, cara Tesão mesmo Só caminhão louco Só carro top, filho Tchau Vamos mandar um salvezão pro teu pai lá Como é que é o nome do teu pai? Isaías E aí, ô Daí Tu não serve, não tá? Ô, esse que que eu tô falando? É, ele vai lá me amusar, grato Gladiado Todas as vezes ele entra lá no parque Vai por aí Já é da casa E aí, já tá lá Como é que é o nome? Bruna E aqui, ó Tá bom? Tá bom É, Bruna e Cawana Tá bom E você também, né? É nóis Tê-lo junto E aí? E aí? E aí Tá bom Como é que é o teu nome? Tá, Gustavo Tchauã Tchauã, já Temos aí tudo envolvidos, né? Não é alto, passa, né? E aí Isso aí Que aí? Tá bonitinho? Medinado Como é que é o teu nome? Tauã Tauã, você vem Viu dele? Pedro E a R.A. Tata na chamba Tau na chamba Olha, os coelhos estão tudo envolvidos Não é alto, passa, né? Isso, TN E aí Tá bom Não, claro Como é que tá o nome também, irmão? Hã? Como é que tá o nome também? José Carlos! José Carlos! Eu tô aqui, eu tô aqui! Boa, meu querido! Salve, como é que é? De boa que é nois e do Tóquio Turidinho, né? Bem doido! Cadê o cabelão doido? Doemos, né? Doemos, né? Boa aí! Deu maluco, bem nois! Dois minhas! Certeza de verdade! Certeza de verdade! É nóis! Mãe, que gato! Alô mãe, tô na Globo! Mãe, gato da MS aí, eu ganhei um bonezinho também, né? É o guri, né? É, mano! Passa lá! Tirar uma foto? Bora tirar uma foto, como é que é teu nome? Leonardo! Leonardo! Pera aí! Tchau! Cacanhada, velho! Bora dar, hein? Rá, rá, rá! Rá, rá, rá! Rá, rá, rá! Rá, rá, rá! 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 Cacanhada, velho! Tu é doido, moço! Olha, esse ali tá caminhado também, ó! Rá, rá! Esse ali tá morrendo, ó! Temos todos morrendo! É, a receita! Tamo com homem aqui, ó! É, João! Tá, velho! Tá, velho! Tá, velho! Tá, velho! O meu lá não passou o pretinho, né? Só porque é... Só porque é João do Craal! Ai! Que dê esse topinho? Tá, groselho? Que dê isso aí? Ah! Saoro! E aí, beleza? Beleza, mano! Saoro! Ó, tá bom pra te conhecer, cara! Pode tirar uma foto, hein? Oi! Ó, ó, Caio! Tá ficando sujo! Ficou? Ficou sujo? Tá sujo, tá sujo! Não tá brilhando! Como é que tá o nome? Jason? Jason! Eu tenho o pé aqui, pode! Acabou! 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 Deixa eu encerrar aqui! E aí! E aí! Belezinho! Nominado? Já tu vai, cara! Ficou sujo, velho! O meu tá lá embaixo! Tá lá na graminha lá! Como é que é teu nome? Breno! Breno! Você vê? Tá lá! Derramado a cerveja! Tá levado! Ó! Vai! Tá todo mundo lá! Já tá indo! Já vai vazar! Vem! 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 Esse caiu, ó! Vem! 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 Vai tirar uma foto, não! Vai tirar uma foto! Como é que teu nome? Willem! Silvio! Silvio! Willem Silvio! Tchau! Obrigado! Tchau! Obrigado! Tá filmando eu, doido? Eu tô te filmando também! Eduardo! Eduardo! Aí, ó! Opa! É nosso! E o que que achou da Pezinha? Tem pra botar aqui, né? Aí! Aí! Travou o game! Aí! Deu caminhão! Aí, ó! O brigão! É! Aqui tu cabe embaixo, né? Teu! Aí, ó! Cê tá doido! Porque o carro é de ponta, moço! Olha! Olha isso aí! Havaninha, ó! Tá presente no evento, né? É! Cê tá doido! Cê tá doido! O guardão também tá online, né? Aqui tem fecho! Aí, ó! Aqui tá roda! Cê tá roda! Olha o tamanho da quinta roda, moço! Aí! Aí o nosso amigo tá amando, né? Ó! 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 Cê emocionou que ele gosta de um olimpador! E aí, bicho velho! Sabia que tu nem ia vir, né? Ó! Eu tava ali! Ó! Tô tava aí! É, mas daí eu fui tirar o carro pro cara passar, né? Ah! Cê tá doido! Cê tá doido! Cê tá doido! Cê tá doido! Galera! Vou deixar tu sair! Ô! Tu tá onde, então? Atrás? Mas vai embora já! Não, não! Ah, tá! Depois eu falo lá, então! Tá! Depois eu falo lá! Beleza? Ó! Leitão! Poderíamos, mas vende atrás esse aí! Ele não cabe dentro de um caminhão desse! Aí, ó! E aí, Murilo! É o Charles! Daí, bicho velho! Opa! Maşallah! Acha erra! Ode Jaragá! Jaragá! A galera do Jaragá é um presente aqui mesmo! Só não vem quem não quer! Porque jeito dá, né? Gente! Jeito tem que dar, né? E aí... Como é que é? Como é que seu nome? Jadar! Jaragá também, gente, é! É isso aí! Então... Vamos mandar, todo mundo! Tem um preso, né? Tá perfeito? Tem um preso? Cê filha! Cê filha é perto da Terra do Sul! Meu Deus! Não, eu sou um homem, cara. Lupa, lupa. Jefferson. Jefferson. Meu Deus. Eu já vi ele dez vezes mais na 127. Esse aqui também é o partido de sombrio. Eu quero que ele seja masturado. Olha, eu quero que ele seja masturado. Comigo, sabe? Como é que ele é? Ele é o famoso. Vitor Rolo, sou da Gatari. E eu. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Careta, né? Você tá dois, moço. É, os brinóis, óbvio, passa. Tchau, obrigada. Né? Patrocínio, paga as suspensões. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Aí, ó, o carro que era da tal da loira. E o dela tá lá agora. Oi, sou filho do... Oi, sou filho de quem? Tira o boné da cara, fio. Sou filho do Murilo. Não, é. Se perdido no mundo. Não, é, eu não tenho filho. Você tá doido, fio. Abandonei nada. Aí, ó. Galera da Três Portas. João do Grau, Passo Frutas, Alemão GBN, presente no evento. Vamos lá filmar uma trezona lá. Aqui é o Gasparzinho. Eu não sei por que que vem pro bagulho se não tá aí. Se é pra deixar o caminhão nem vinha, né? É, tava lá. Só por uma fotinha. Opa. Au! Au! Tô perdido. Hã? Vamos tirar uma foto. Pera aí, como é que é teu nome? Vai, vai, vai. aparece lá. Mas, se eu ir snow, Paris. Não, eu estou pegando em 10 em total. O que é o meu fã cara, gigante? A gente tirou quatro mil por favor! Eu quero uma foto de vocês para soar o meu fã cara! Vai soar o meu fã cara! É! Vamos, vamos de lá! Vamos para o seu jogo! É! Vamos para o seu poder! Vamos para o seu jogo! Jogo, jou! Jogo! Joh! José! Muitos times! Vamos para o nosso país! São os dois de brasileiros e brasileiros! Os dois de brasileiros! E aí ó, ainda temos online no Truque Best, que é aí ó, é inscrito no canal aí, ele é o meu filho, ó, já estão aí por cima e fazer os dias, olha aí, colamos, olha, colamos aqui pertinho, tchau, esquece, tá mal que passa, né. Olha o nosso amigo seco, batateiro, tá ligado, de depoio, você tá doido, olha o feijãozinho, olha onde, tá acabando o Truque Pets Mangituba, 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 Mangituba. Olha o... Deixa que vir a facinho pra filmar o seco ali. Opa aí, bora se graça você tá doido. Aí secou! Vamos, vamos, vamos tirar uma patinha Bora, agora, já Vamos, vamos dar uma patinha Não adianta, pai Vamos dar, então